E eu pedi um que venha em bacon. E vamos para mais uma dica culinária do estilo de vida. Burger Fire, ou Burger Fee. Essa aqui é a dica de um amigo nosso, uma lanchonete de hambúrguer também. E essa eu nunca comi, então vamos lá, vamos experimentar pela primeira vez. Dizem ser maravilhosa. Ó, dá uma olhadinha aqui no restaurante. Ele não é muito grande, mas ele é bem bonito, é uma decoração bem legal. Fica tocando umas musiquinhas bacanas aqui ó. Tudo bem bonitinho, novinho, cheiroso. Vamos ver qual é que é desse aqui. Ó, aqui as máquinas de refrigerante você escolhe aqui ó. Então é refil né, você vem aqui e vai pegar à vontade. Tem um cachupinho hands aqui. Mostarda. É, maionese ó. Tudo à vontade aqui ó. Você vem aqui e pega. Ó pessoal, esse é um cheeseburger ó. Vem escrito novinho aqui ó, burger pie. Aí tem um outro lanche aqui que é tipo um cheese salada né. E eu pedi um que vem bacon. Vamos alimentar o porquinho. E embaixo vem batata exótica. É uma cor diferente. Mas ó, que cheirinho no lanche, rapaz. Ó, aqui tem a foto de alguns lanches. Dá pra ver melhor. E aí pra quem quiser também tem sobremesa ó. Tem um sorvetinho. Tem esse outro aqui que é tipo um milkshake. Tem essas opções aqui. E é isso. Muito bom lanche. Ó, a gente gastou 51 dólares. Foram cinco lanches. A minha esposa pediu dois pra mim. E é isso. Preço muito justo. Silo de aprovação. Silo de vida. Recomendado. Ó, esse aqui no painel. Aqui dá pra ver melhor ó. É com aquela carne Wagyu. Que é aquela carne de foi japonês né. Que é super cara no Brasil. Aqui tem um outro lanche de pranto. São muito apetitados. Ó, vou mostrar o cardápio aqui pra vocês. Tem todos os lanches. O preço. Já encheu os olhos aqui. Acho que eu vou pedir dois lanches. Ó, tem até vegetariano aí. Pra quem não gosta de carninha. Esse é de frango. Aí tem... Aí tem... Isso aqui parece tipo um misto quente com hambúrguer. Tem até um misto quente ó. Pra quem quiser lembrar aí do Brasil. Toma um misto quente americano. O que mais? Ó, ainda tem mais uns... Batata frita com umas... Com queijo. Não sei lá mais o que. Cebola. Isso aqui parece torresmo gente. Olha isso aqui. Cebola com batata. Não parece um torresmo? Ó, torresmo. Mas é cebola com batata. Tem hot dog aqui também. Se você quiser dar uma variada aí ó. Esse aqui é um... De criança. E aqui as sobremesas. Esse milkshake aqui tá bonito. Tem até vinho se você quiser ó. Fala pessoal. Esse aqui é mais um da série culinária do estilo de vinho. Ó, me dá uma passeada aqui ó. Pra mostrar um... Bairro pra vocês. Ó, gente. É... Uma chica aqui. É fico. Ó, o meu prato então é um salmão com arroz e brócolis. Aí o prato da minha esposa. Ó, torresmo. Ele gosta de alface. É...